Sr. Presidente da Mesa, Presidente do PS Nacional, Sr. Presidente do PS Açores, caros convidados, caras e caros congressistas, o Partido Socialista foi o primeiro partido a colocar em prática verdadeiras e inovadoras políticas de coesão social, territorial e económica. Foi uma mudança de paradigma que trouxe resultados, alguns escolhidos muito tempo depois, alguns, habitação, educação, saúde, transportes, investimento privado, investimento público, são algumas das áreas em que se assistia um empenhamento público considerável para se ultrapassar anos e anos de atraso. No entanto, a dispersão geográfica, as distintas densidades populacionais e o diferente nível económico continuam a ser, como sempre foram, condicionantes importantes que têm marcado de forma indelével o desenvolvimento dos Açores, que se quer mais harmonioso possível. As políticas públicas têm de dotar as ilhas mais pequenas de instrumentos capazes de ultrapassar os desafios da desificação humana e do envelhecimento da população. O desenvolvimento de um território disperso, de uma forma desigual, como é o nosso, depende muito da rede de transportes. Os transportes aéreos, fundamentais para unir os açorianos das ilhas e estes com o continente português e as comunidades da América do Norte, melhoraram muito nos últimos anos, mas é preciso fazer mais. Algumas medidas que fazem encher o peito a este Governo, nomeadamente no transporte aéreo, não invalidam a crítica relativa ao enorme erro que o mesmo Executivo cometeu ao descontinuar a política de encaminhamentos e de aeroporto único sem ter uma alternativa. É legítimo discordar, mas não se pode terminar unilateralmente conquistas sem propor alternativas credíveis e satisfatórias. A desculpa das ajudas de Estado não colhe, pois existem outras situações em que esse estorvo foi ultrapassado, como já foi reconhecido pelo próprio Governo. Quando há esse perigo, paga-se pela promoção. E são, na mesma, apoios a passageiros de fora da região. Onde está o problema? Acaso para dizer, para uns arranja-se solução, para os outros é só dificuldades. O turismo previsivelmente irá crescer como estava a acontecer antes da pandemia Covid-19, mas teme-se que de forma desigual. Assentar a mobilidade dos açorianos e de quem nos visita apenas no transporte aéreo é um enorme erro. Daí ser imperioso repor o transporte marítimo de passageiros em todas as ilhas. A desculpa do despesismo e das taxas de ocupação também só se colocam neste caso, o que não deixa de ser caricato. Se houvesse essa preocupação e se este Governo se preocupasse com o povo, tratava de arranjar uma alternativa. Para isso bastava, por exemplo, e não é preciso ser muito inteligente, no arranque da retoma que todos ambicionamos, reduzir o navio. A despesa passava para metade e a taxa de ocupação ia para o dobro. Mas aqui, mais uma vez, não imperou o bom senso nem a preocupação com as pessoas que vivem nessas ilhas, daí terem tomado estas decisões que condicionam a vida dos açorianos, ainda por cima à socapa, sem dar o cavaco a ninguém. O que eles não sabem, mas que nós sabemos, é que quando se trata de pessoas, não se pode considerar despesa, mas sim investimento. Este desgoverno, das maiorias desavindas, apenas para inglês ver, mas unidas na sede de poder, destruí de uma panada só dois dos maiores garantes da coesão regional que muito nos custou a conquistar. Este desgoverno, empenhado apenas em dar este mundo e o outro para não cair, está a fazer exatamente o contrário do que prometeu por essas ilhas fora e que se encontra vertido nos panfletos que agora faz tudo por ignorar. Se a isso juntarmos as trapalhadas com que fomos confrontados quase diariamente, desde as agendas mobilizadoras, que foi preparada só para alguns, as nomeações opacas e dinásticas, o assédio laboral na administração regional, entre outras, vê-se que esta gente não governa, luta apenas para sobreviver. A transparência e a humildade, tão badaladas por este governo, afinal, foram apenas fogajos, sem qualquer aplicação prática. Caras e caros camaradas, por estas e por outras razões que não cabem aqui, este governo deve ser apiado para não continuar a fazer mal aos assorianos. Este dia vai chegar, não sabemos quando nem como, mas vai chegar. Temos de estar preparados para retomar o poder e tratar os assorianos com o respeito que nos merecem e atender às especificidades de cada uma das nossas ilhas. Não podemos ficar impávidos perante esta irresponsabilidade justificada por taxas de ocupação ou por despesa, quando se sabe, para aguentar este periquitante governo, não há preocupações financeiras porque vale tudo. É certo que não fizemos tudo, nem tudo foi bem feito, já foi dito aqui, mas fizemos muito para que o desenvolvimento desta região fosse o mais harmonioso possível. Não ganhamos sempre, mas tentamos sempre com o objetivo de não deixar nenhuma ilha para trás. A moção global apresentada pelo camarada Vasco Cordeiro, e que tem a honra de subscrever, repõe na agenda política a coesão regional tão maltratada por este governo. Assim, faço a partir desta tribuna, aquilo que parece um lugar comum, mas não é. Ou seja, apelar à União, a partir deste projeto de futuro, parabéns dos Açores e dos assorianos. É isso que esperam de nós. Viva o PS, viva os Açores.